Música E aí galera, sou o MC Felipinho BH, sou o novo contratado da Triton Produções Uma produtora que tá chegando com tudo em Belo Horizonte Com muitos projetos inovadores, que tem a intenção de divulgar novos talentos Eu e o MC Buru aí somos contratados aí E pra quem não conhece meu trabalho ainda, em janeiro vai tá saindo um videoclipe Que é o Empurra em Boa E você se inscrever no canal pra poder acompanhar todos os lançamentos que vai ter Os MCs aí E é isso aí, pra quem não conhece a música, vai um pedacinho Felipinho chegar no baile com um lançamento foda Quando o DJ solta o ponto, mulher não se assusta Ritmo gostoso, é o tal do Empurra em Boa Quem quiser contratar show, o MC Felipinho BH Vai tá o número aí embaixo pra vocês aí Tamo junto, valeu E até janeiro pro vídeo clipe novo aí E é isso aí